Música A nebulosidade aumentou nesta sexta-feira, já pela manhã. Em quase todo o território gaúcho, as nuvens estiveram em maior quantidade e o sol pouco apareceu. Em algumas regiões, principalmente no centro e no norte do estado, chove a partir desta tarde. Em Porto Alegre, as pancadas de chuva acontecem apenas neste final de semana. Temperaturas estáveis e amenas. Na capital, a mínima girou em torno de 12 graus esta manhã e a máxima chega a 23 pela tarde. Em Itaqui, os termômetros variam entre 10 e 21 graus. Em Vacaria, faz mínima de 9 e máxima de 18 graus. Música Começou nesta manhã e segue a tarde o Seminário Internacional Um Pacto Brasileiro pela Segurança na Câmara de Vereadores da capital. Autoridades políticas do Exército e da Aeronáutica participaram da abertura do evento que discute o combate à criminalidade, o sistema judiciário, o modelo americano de segurança e as novas tecnologias. No Brasil, estamos anos luz atrasados no uso da tecnologia para a segurança pública. Então, nós temos que ser sábios, olhar o que os outros países fizeram ou fazem no enfrentamento do crime e trazer para cá. Esse é o caminho. O primeiro painel internacional trouxe o diretor de projetos de TI e soluções de segurança da Bélgica, Luc Borlon. Com mais de 300 participantes inscritos, o evento é organizado pela Escola do Legislativo Municipal. Nós trouxemos para o Brasil um especialista dos Estados Unidos, o Alan Parker, um especialista da Bélgica. Como é que as nossas polícias podem trabalhar num sentido com mais qualidade? E para que a comunidade entenda esse trabalho, que já é feito em outros países. A busca por esses especialistas foi para atender uma demanda que existe no Brasil. Nós temos um clamor público por uma segurança pública de qualidade.